Fala em Rekigas, tá de volta. Tem que ser muito pérnia, mano. Cadê você? Ah, entrei no jogo e apanhei. É um pilantra. Tá saada, tá sem zagueiro, mano. Sei lá. Tem que apanhar. Sumiu. Quer time dar meu goleiro? Vai com a fita aí. Vira o demônio. Ai... Ah, não. É nervosíssimo, é nervosíssimo. Ai, acho que eu tô velha. Não conheço ninguém. Aê, vou pegar a bora. Youtube era tudo mentiroso. Nerece os vídeos de landrina, cara. Aê! Esse reencontro aconteceu. Eu e Igor Cavalari. Hoje nós vamos descobrir quem joga mais bola. Eu ou Igor. Agora eu gosto que entra a vinheta. Chegaram o bestiário dos nossos amigos. Youtubers. Oi, gente. Pelados Youtubers. Contra MC. Você vai tomar um baile hoje. Esquece. Tô com homem, MC Cartonouco e Vitão dessa roda. Não, não. Mas você vai do outro time. É legal. É legal. Ah, não, mano. Ei, Igor. Vai tomar no cu. É contra, então? É contra. Então, é isso. Fechou. Ele chega perto de você, ele vira um demônio. É caralho. Parabéns. Selamos a paz, meu amor. Fala o meu ouvidinho, fala. Que chuteira linda, Victor. Amo, meu Deus. Nossa, tá mais bonito agora que você deu um tapa. O pó de pau mudou a minha vida. Sério, mano. Mudou a minha vida. A pior. Carco louco na quebrada. Ai, 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 ai. Sai. Ai, papai. Isso aqui é Manoel Tobias usava, cara. Pra mostrar o nível. O que vai ser esse jogo hoje? Explica. Vamos entrar no vestiário que vai perder hoje. Silêncios vestiário aqui. Tão sentindo a derrota já, né? Ah, um jogo beneficente aí pras crianças de Osasco. Eu não conheço a galera aqui. Eu só escuto o MPB. Mas tem que escutar. Mas tem que ver eu. Carco louco! Carco louco! Vai tomar touca. E depois ele vai perguntar quem é. Muito futebol e pouca mídia. Peguei aqui, ó. Camisa 13. Traz é 13. Lançou a 10. Mas só o passado. Coração tá como? Cheio. Roberto Carlos jogou muito mais que Cafu. Depois do Wagner. Vem e gol. Vai tomar no cu. Como que eu chamo? Prior. Canta a música dele aí. Vamos agora pro Cafu. Vamos agora pro Cafu. Ah, nem sabe. É nervosíssimo, nervosíssimo. Ai, acho que eu tô velho. Eu não conheço ninguém. Uma salva de palmas a todo mundo aí, ó. Porque o Cafu. Ele trava. Vai embora toda a filmagem. Já metemos uma perna já. Vai rasgar o bagulho, olha. Quer me dar meu goleiro? Qual que é a fita aí? Tô goleiro é fraco. Cara, vai jogar de óculos. Eu não enxergo, viado. Ele é muito bom, ele não pode jogar. Ei, pé na porta, tá? Vai trocando, boa, ótimo. Entendeu? Vai trocando toda hora, mano. Joga cinco minutos, senta. Joga cinco minutos, aí todo mundo brinca toda hora. Moleque louco, humilde veio do pouco. Nós é bom, mas não é bobo. Então não força simpatia. Tô sempre sendo excluído. É porque você é jogador profissional, então você tem que dar espaço pra quem pode ganhar. Quem tá com o nome no beat, tem um quesito a mais. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Chegou atrasado. Aí, ó. Tava bebendo, né? Meu Deus. Olha lá o Duzão. Ah, que momento maravilhoso. É, Simpita, a maior chave o jogo. Caralho, o ombro do cara saiu do lugar. Relaxa, relaxa o outro pé. Relaxa o outro pé. Misericórdia. Olha o Igão jogando. É ridículo, é ridículo. É ridículo. Olha o outro. Entrou. Entrei. Só banheira, Cartolouco. Só banheirinha. Vocês são muito perna, mano. Vocês querem driblar, não querem tocar. Pelo amor de Deus. Aí, Cartolouco. Cadê você, cara? Vai tomar no cu, Cartolouco. Entrei no jogo, eu apanhei. Eu errei o bote pra botar na bola. Vocês são pilantras. Eu apanhei e vocês viram. Não, mas tem que apanhar aqui. Aqui é maluco. Não queria dizer nada. O Igão tá falando muito do Luan. Olha como ele tá no jogo. Sumiu. Vai, Igão. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Olha a qualidade. Oh! Que bola! Que bola! Joga demais. Vai! Vai! Vai, Lulis! Gol! Gol! É gol! É gol! É gol! É gol! Gol, Larson! Caralho, que delícia! Ei! 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 Caralho! Gol! Gol! Colasso! Chuka, Henrique! Tomou o gol do Colcielo. Colasso, Colasso... Tá ligado. Mentira! Olha que a gente acabou de achar. Vem dançar pra mim, Tamara, Tamara. Vou te arrastar pro meu barraco, Tamara. Vem dançar. A bola caiu pra fora, roubaram a bola. Devolveram a bola. Final de primo contra o jogo. Sei lá. Fomem do jogo do primeiro tempo. Rapaziada, o jogo foi daquele jeito, né? Paulo Henrique Ganso tá de volta. Vai começar o segundo tempo aqui em Osasco. Caraca! Olha o Toro. Perdeu! Perdeu! Perdeu, Andreu! Eu nasci pra dançar, não nasci pro jogador. Pega ele no colo, Tadeu. Lama ele embora, Tadeu, né? Cê é louco, rapaziada. O cara tô com fominha pra caramba, velho. Achei que só teve o nome no Beach, ele não sai. Tomou dois gols. Dois só. E qual tá o jogo? Dois a dois, né? Dois a dois. Ah, legal. Fica mais, mano. Fica mais. E não se fazer gols nos vídeos. Pela amor de Deus, mano. Final de jogo 3x3. Penalidade entre MCs. Youtubers. Pênalti é pênalti é pênalti. Pênalti é pênalti. Pênalti é pênalti. Vira loucura, né? Mostra aqui. Tô batendo pênalti. Aê, vou pegar a bola. foi o pênalti ele. Olha só. Puta! 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 Ano gamba! Puta! Puta-se! 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 Cansei! Que porra de pênalti é essa? Não tava sendo imprimido! Não tava sendo imprimido! Eu cansei, eu cansei! Você tá convidado pra faculdade de pênaltis, aula grátis! Obrigado! O cara errou batendo, bateu errado! É isso! Meu caralho! Meu cubo! Ainda! Tem que voltar, tem que voltar! O cara tava ali no gol! Ele tava dentro do gol! Amulou o pênalti, segunda chance para a Juca Jardim! Vai errar, vai errar! Olha a pressão do bagulho! Youtuber é tudo mentiroso! Ele vai editar, vai pôr só um gol! Parece os vídeos de Landrina! Oxheure abonnou! Lil Twin protestou rip!!! Campeão!!! É campeão!!! É campeão mundial de o Osasco! É sobre isso, tá tudo bem É isso Acabou Acabou o vídeo Tamo junto, que dia maravilhoso Puta que pariu Deixa o seu like, se inscreve Foi sensacional Chupigão, jogo mais que você Transcrição e Legendas Pedro Negri